Olá, seja todos bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, domingo 6 do 9. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial, INSS e muito mais. Então já chega de enrolação e vamos conferir as lives que temos para hoje, domingo. Lembrando, se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Neste domingo, no YouTube, tem a live Edge City, às 15h, com participação Leo Zito. E também no YouTube, Beto Guedes, às 17h, com participação Carolina Lima e Rogério Faxinho e Samuel Rosa. E a live Clemente, às 19h. E Forró Alquimia, às 14h. Comentem qual a melhor live de hoje no YouTube. Também no YouTube, tem a live Modão 3, Modão 3, da live da Vila Mix. Confira as atrações. Leonardo, os Parazinho, Edson e Hudson, Gilberto e Gilmar. César Menotti e Fabiano, com Mato Grosso e Matias. Lucas Reis e Tássio. Essas são as lives da Vila Mix. E também no YouTube, tem a live Luísa e Maurílio, às 17h. Show ao vivo no Bessa Grill, com Daniels e Santiago, às 18h. Solange Almeida, às 16h e meia Solange e a Minha História, com participação Thierry. E Tereza Cristina, no Instagram, às 20h. Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês, neste domingo. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. E também me siga lá no Instagram, junhinho, divulgações, junhopontes21. Aqui você fica atualizado sobre as lives diárias, lives semanal, lives do fim de semana, lives das semanas, auxílio emergencial e INSS. E muito mais. Aqui você fica atualizado. Já se inscreva-se e deixe o like para fortalecer o nosso canal. E me siga no Instagram, junhinho, divulgações, junhopontes21. Essas são as lives de domingo que eu atualizei para vocês. Lembrando, comentem qual a melhor live que temos para hoje no YouTube. Deixe aí nos comentários. Comente e ajude ao nosso canal crescer e levar para vocês as lives diárias. Que é a live semanal. Em primeira mão, notícias para vocês. Obrigado a todos. E um ótimo início de semana 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 a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Tchau